Prefeito Rio, vice-prefeitãozinho, prefeitura de Serro Corá, trabalhando por você, desde o oitavo festival de inverno de Serro Corá, o Geoparque Seridó, começa aqui e a partir de agora, pra encerrar com o chave de ouro, esse cara que é trago na casa, está conquistando junto com essa banda, voos altíssimos, em todo o estado do Rio Grande do Norte, em todo o Nordeste, é conhecida como a banda das vaquejadas, com vocês, pra vocês, na pegada do coiote! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Não é meu, não é meu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.